Aqui no norte do estado o evento vai acontecer no Meet Country Bar. A casa vai abrir às 10 horas da noite. Os classificados em Joinville foram a dupla de Moraes e Mateus, que são da cidade e tocam juntos há dois anos. Também são de Joinville, Jean e Daniel, que tem quatro anos de carreira. E de Balneário Cambuiu, já com 10 anos de estrada. Quem também sobe ao palco da Meet neste sábado é o músico Davi Luiz. Os ingressos já estão à venda. Todas as informações sobre o festival estão na página oficial do evento.